Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês uma decupagem 3D. Vamos lá aprender? Bom, eu já dei uma adiantadinha na caixa, na tampa, tá? Também vou deixar aqui do lado, depois a gente volta pra falar dela. Eu já pintei aqui do lado, eu só deixei essa parte aqui pra mostrar. Aqui nós vamos passar a goma laca indiana. Ó, aqui já tá sequinha. Agora nós vamos passar a tinta. Então, terminou de usar, isso aqui já vai direto pro álcool, tá? Aqui eu vou tá usando a tinta areia. Essa tinta aqui é PVA. Aqui nós vamos passar a tinta areia. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Então, eu vou passar a tinta areia, né? Ó, ela tá toda pintadinha, tá? Toda em volta. Agora aqui, eu vou fazer, eu vou usar o extenso todo aqui em volta. Já vou deixar ela prontinha com o extenso. Eu vou usar esse extenso da OPA, de monoscrito, tá? Todo em volta aqui da caixa. Então, agora eu vou tá usando, pra fazer o extenso, eu vou tá usando a tinta camussa queimada. Então, eu vou pegar o pincel pituar, vou pegar a tinta camussa queimada, vou tirar o excesso e vou passar o extenso. Só que eu não vou colocar extenso com essas frases inteiras. Eu vou colocar algumas palavras só das frases, tá? Prontou aí, coloquei. Passei o extenso em toda a caixa, tá? A tampa também eu já adiantei. Então, agora, primeiro, eu vou fazer aqui dentro da caixa, que eu também pintei da mesma cor. Aqui dentro da caixa, eu vou usar esse extenso também da OPA. Eu só vou usar essa parte aqui, ó. Floresça, onde Deus te plantou. Eu não vou usar flores. Eu vou colocar fita crepe aqui dentro, com cuidado pra não estragar o extenso, tá? Pra fazer esse extenso, essa palavra aqui, eu vou usar essa tinta acrílica, Orquídea. Olha como ficou. Ficou lindo, ó. Eu vou só mostrar o que eu fiz aqui do lado, tá? Aqui eu tô usando rosa ciclame. Ó, do lado das caixas, eu fiz um latidinho com uma esponja. É o que eu vou fazer aqui agora. Eu deixei aqui pra fazer, pra vocês verem. Então, eu usei a tinta rosa ciclame. Com essa esponjinha crespa, eu vou fazer isso, ó. Trujar na tinta. Aí, dá uma batidinha na bandejinha, antes, direto pra caixa, tá? Pra tirar um pouco do excesso. E você vai fazer isso aqui, ó. Só encosta e tira. Pra decupagem, eu vou usar esse papel. Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos recortar tudo isso aqui e recortar também cada florzinha. Ó, eu já tenho um aqui recortado. Que eu tirei do outro papel. E recortamos todas as florzinhas. Ó, já estão todas aqui recortadas. Então, agora eu vou fazer essa decupagem. Pra depois de fazer a parte dos três dentro. E você vai medir aqui o papel. Qual é a cola? A cola, tô dando cola pra decupagem. A multi colagem que eu vou estar usando. E aí, tenta dividir os dois lados, assim. Nunca fica certinho, né? Mas tenta fazer o possível pra dividir certinho. Então, agora você vem com... Tem um plastiquinho aqui em cima e você vem com um paninho alisando. Ó. Do centro pra fora. Observa que não ficou nenhuma bolinha aqui em cima, tá? Aí recortamos todos os papeizinhos, tá? As florzinhas. E só aqui embaixo eu coloco o quê? A fita banana. Essa aqui, ó. A gente recorta. E vai colocando embaixo pra sobrepor aqui em cima dessa outra. Tá? Então, agora nós vamos começar a nossa decupagem 3D. E depois que você tirou toda a fita banana, essa parte amarelinha, essa parte adesiva, e vamos colar. Quando for colar, toma muito cuidado pra pôr bem certinho, tá? Mira bem certinho a folha, pra não ficar torto. Pronto. Tá? Aqui, ó. Relaxa. Agora, vamos pegar a outra parte e vou colar aqui em cima. Pronto. Agora tá certo. Agora, em cima dessa, essa vai aqui e essa vai ser aqui, ó. aqui nós vamos colocar o botãozinho e por cima do outro, o outro aqui em cima, ó. O miolinho aqui em cima. Colou. E fica assim, ó. A decupagem 3D. Agora a gente vai dar o acabamento aqui em volta, tá? Tem essas fitas, essas pedrinhas aqui de estrada, eu vou colocar em volta. Aqui, ó, já tem uma colinha. Só que eu gosto de colocar uma outra cola pra segurar melhor, tá? Ó, vou passar a cola de espicônia aqui em cima, vou passar com um palito, porque eu não queria que saísse muita cola. Olha como fica. Muito bonita, né? Agora, aqui dentro, essa caixa é uma caixa porta-bijoteria. Então, ela tem as divisórias. Eu já pintei as divisórias, já envernizei também essas divisórias, já envernizei também aqui dentro, porque pra mim poder colar, eu já tinha que ter envernizado. Aqui dentro, eu passei esse verniz acrílico brilhante e nessas pecinhas também eu passei o acrílico brilhante, tá? Aí, depois aqui, eu vou passar verniz. Pode ser esse mesmo verniz, tá? Acrílico. Ou, se você quiser passar o verniz geral, pode passar só aqui. O verniz geral, você não vai poder passar aqui, tá? Porque senão, tira. Então, é melhor passar tudo com verniz acrílico. E ficou assim a nossa caixa. Espero que vocês tenham gostado. Olha por dentro, ó. Que coisa mais linda. Floressa onde Deus te plantou. Olha como é que fica. Aqui onde eu passei o extensio, né? Aqui eu fiz com a buchinha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal, enche de like, me siga no Facebook e no Instagram. Deixa aqui nos comentários a peça que você quer ver nos próximos vídeos. E aí, gostaram do vídeo? E aí, gostaram do vídeo? E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram. Se gostaram. Se não gostaram, se inscreva também. Ai, gostaram do vídeo? E aí, você? E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram. E aí, gostaram do vídeo? Enche de like. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal. Se gostaram, me sigam no Facebook, no Instagram, me sigam no Facebook, no Instagram, e aí gostaram do vídeo?